Novo Doritos de ketchup e mostarda. Fala, galera! Estamos de volta com o Dava na Cozinha, tá certo? A gente, pô, semanas complicadas aí e não conseguimos gravar, mas estamos de volta aí pra embrasar, tá? Pra embrasar por quê? Então é Natal, tá chegando. Que Natal, cara? Não! Outubro, porra! Mas, cara, olha só. Eu vou no supermercado e ele já me diz que é Natal, tá certo? No supermercado já é Natal. Então é Natal. Vamos começar a fazer o vídeo dos paletones por aí, tá certo? Tem muitos paletones, tá? Vamos fazer o paletone barato quanto caro. Vamos ver a descendência aí, a decadência, na verdade, da Baldu. Não, comente o seu paletone favorito pra gente comer aqui. E qual paletone? Porque tem muitos paletones. Manda aí um paletone que você, né, olhou assim, pô, será que isso é legal? Por quê? Pagar 150 reais no paletone, meu amigo. Tem que ter certeza que o bagulho é foda, tá? Né? E a gente vai fazer isso com vocês, tá certo? Vou fazer isso com vocês. Mas hoje é aqui, ó, voltamos, hein? Ketchup e Mostar da parceria Doritos e Heinz. E olha só. Heinz é incrível, tá? Heinz é incrível. E eu fiquei mais incrível ainda quando eu descobri que Heinz, o ketchup principalmente, ele é um dos melhores e também mais saudáveis. E não é porque os nutricionistas estão falando. Eles falam que o ketchup da Heinz é o melhor. Por causa da quantidade de ingredientes. São os ingredientes que são... Eu já vi uns vídeos da galera botando o ketchup da Heinz no micro-ondas e vendo os pedaços de tomate dentro. Acho bem interessante isso. Então, vamos lá. Heinz é incrível. É incrível a gente falar, nossa, o molho de tomate tem tomate. É igual o açúcar de verdade, que os caras falam, ah, né, tem chocolate. O bagulho de chocolate tem chocolate. Sempre é bom, né, levantar essas questões. Então, vamos lá experimentar aqui o Doritos de ketchup e o de mostarda, tá? Não acho que tem potencial de ser muito bom isso aqui não, tá? Porque, tá entendendo? Eu lembro na época, eu acho que não era só época, que a Huffles, né? Tinha uma Huffles, que ela vinha com sachê de ketchup. E ela era especial, entendeu? Porque viu que sachê de ketchup dentro, você botava... É bom, ketchup em batata é bom. Vamos começar aqui, então, o unboxing do nosso de ketchup. Espero que seja ver melhor. É, o cheiro, você sente o cheiro do tomate. Doritos, até onde eu sei, não vai tomate, né? Então, é uma coisa diferente aí. Só que na aparência, é igual, né, gente? Levemente avermelhado, né? É, não tá como na embalagem. E o Doritos, galera, né? Se você for ver, realmente o Doritos é complicado, tá? É complicado. É muito calor, é muita porcaria de Doritos. Eu acho que de todos os... Aqui, são 110 gramas que tem isso aqui. É mais de 500 calorias. Só isso aqui. Então, assim... Não é dos melhores, assim, pra nutrição, digamos assim. Né? Mas... Eu também nem acho tão gostoso, assim, sinceramente, o Doritos. Não é, sabe... Né? Overrated. É overrated? Você acha que é overrated? Eu nem... Eu não vejo gente falando... Nossa, eu amo Doritos. Vamos lá. Vamos experimentar aqui. Crocância. Crocância, né? Tem que ter... Vamos lá. Ok. Assim... Você sente o gosto do ketchup, de fato. Não é o tomate em si. Eu realmente gosto do ketchup. Um pouquinho doce e tal. Decente, cara. Mas nada... Na verdade, é bem o que você espera do Doritos de ketchup, sinceramente. Tá? Agora vamos com a mostarda da Heinz. E diferente do ketchup, mostarda, dependendo da marca, muda muito o sabor. A da Heinz, ela é bem forte, inclusive. Eu gosto assim, na verdade. Vamos ver. Adoro mostarda. Será que é amarelão, Caio? É, amarelão de Doritos, pô. Então, assim, embalagem é enganosa, né? Já vamos começar por aqui, né? Porque eu trouxe a quita vermelha, a quita amarela. Salve, Procon! É, e... Salve, Conar! E, exatamente, é o Doritos. Não tem nada diferente do Doritos tradicional, tá? Pelo menos não que eu estou enxergando aqui. Mas na embalagem está amarelão, né? Na embalagem está amarelão. Então, fica nessa. Nossa, o cheiro... Teixou de... Nossa, e muita química. Olha, sinceramente... Mano, foi feito na fábrica, pô. É, pois é. Doritos, de mostarda, um cheirinho bem no fundo de mostarda, tá? Eu adoro mostarda, vamos ver. Hum! Pô, realmente. Bom gosto de mostarda. Gostinho? Melhor esse, viu? Melhor esse. Hum, de novo. Nada demais, tá? Então, vou com a nossa mana... Leis. O cara é fechadão com a Leis, pô. Fechadão com a Leis, tá bom? E esse aqui é o ketchup, bota o ketchupzinho da Leis. Aí você usa o ketchup da Heinz, tá? Bota 7 aqui pra nossa experiência com esse Doritos. Mas é uma nova... Tá alta demais, hein? Não! Não é ruim, pô. Não é ruim. Eu só atei. Bom, Doritos aqui. Essa collab da Doritos com a Heinz, tá? Já experimentou? Não experimentou? Comenta aí e fala o que você achou. Tem alguém que é fã de Doritos? Eu fico nessa dúvida aí, realmente. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, esqueça de se inscrever, clicar no gostei. Até a próxima, gente. Tchau!